que é, infelizmente, a maioria, que fica muito mal informada e que acaba aprendendo só um monte de fake news na internet, que não tem como comparar agências sérias de informação. Bota na internet tem, mas o pessoal só cai em fake news. São as fake news que são mais divulgadas. É isso aí, Paulo. Eu estava conversando com a minha mãe ontem. A minha mãe é engraçada, você sabe disso, né, cara? Minha família é toda engraçada. Aí ela falou assim para mim, meu filho, eu estou aqui, eles mandam um monte de fake news, eu acredito em todas. Falei, ô mãe, eu acredito em todas. Aí quando eu tenho dúvida de alguma, eu te ligo. Falei, que bom. Feliz para você. Minha mãe é ótimo. Fake news é doida. Eu acredito em todas. Eu acredito em todas. Dúvidas sobre uma mentira, que eu acredito normalmente. Eu pergunto para você. Eu pergunto para você, só para ficar com raiva de você e firmar a minha convicção na mentira, no fake. Exatamente. E ela acredita em cada coisa, cara, que você não tem noção. É muito bom. Ai, meu Deus. Eu posso ir lá. Ah, rapaz, o meu diálogo com ela é um negócio bizarro. Só acreditando em loucuras. Ela acredita, ela acredita. É que uns 20 e tantos por cento da população pode ainda estar na situação em que está. Isso. Porque somos que creem em fake, em mentira, em maluquice. Isso. Você veja o número da insanidade que tomou conta da população. E está diminuindo. É bizarro. Está diminuindo. Está diminuindo. Graças a Deus está diminuindo. É isso aí. Cara, estava insuportável. Em 2018, estava uma coisa feia de doer. Eu espero que esse ano, pela desmobilização do fanatismo, a gente não tenha, por incrível que pareça, mas a gente não tenha uma campanha tão horrível como a de 2018. Porque me parece que vai haver muito fanatismo, mas o fanatismo está diminuindo. O número dos fanáticos diminuiu já. Hoje está em torno de 23%. E a gente já teve uma quantidade muito maior de fanáticos. Então, onde não há fanatismo, tudo corre bem. Agora, se tiver fanatismo de um lado e de outro, nada vai bem. A gente tem que aprender a maturidade de votar com lucidez, com consciência, com paz. Sem ódio, sem guerra, sem briga. Quem ganhar, ganhou. Vai ter alternância de poder. Quem perdeu, pode ganhar outra vez ou ganhar a primeira vez. Enfim, a gente vive na democracia para não ter que ficar de golpe em golpe ou de ameaça em ameaça. Eu espero que a maturidade vença a ignorância, a insensatez e o fanatismo no coração de todos.